Onde é o Pai? Onde é o Pai? Onde é o Pai? Obrigado por todos A Senhor, irmão, vem sentar Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Lucas, capítulo 16, versículo 19 Lucas, capítulo 16 Lucas, capítulo 16, versículo 19 Lucas, capítulo 16, versículo 19 Capítulo 16, versículo 19 e Lázaro. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrcura, de linho, e isso eu vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo homem rico chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta da vida. E desejava alimentar-se com as ligadas e caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Morreu o menino e foi levado pelos anjos para o seio de Adão. Morreu também o rico e foi secundado. No efeito, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro do seu seio. Então, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me reflete a língua que estive atormentado nesta chamba. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente mamães, mas agora ele é consolado que tu é atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam nem os os lá passar para cá. e respondeu-lhe, roube-te o pai que o mande a casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos que eles lhe testemunham a fim de que não venham também para este lugar de provento. Diz-se de Abraão e Moisés e os profetas. Ouça-lhe, disse o livro, não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter o livro, arrepender-se-iam, respondeu Abraão, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que alguns mortos voltem a mim. Pode deixar, já falou. Amém? Eu já falei dessa pergunta que eu posso se apaixonar por ser positivo para o Deus que isso vem e o Cristo. Amém? Gostaria de fazer uma oração. Fecha de todos. Dá uma oração que eu faço e o Senhor desculpe. Querido amigo fiel, verdadeiro, doce, e do Espírito Santo, meu amigo, mais uma vez eu preciso de você mais do que nunca. Eu sei que eu não sou nada sem tu. Eu só tenho meu corpo para ser usado contigo e você que tem a vida para transmitir à igreja do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, aqui há vários corações, há várias mentes, há várias pessoas com cada uma sua necessidade pessoal e sabemos que a tua palavra e graça é o suficiente para dar paz, consolo e para trazer orientação para cada um. Se eu posso falar com o nosso coração de acordo à nossa necessidade, alguns precisam de mais, alguns de menos, alguns precisam de esperança, alguns precisam de ser reestruturada a fé, precisam de ser renovados em uma esperança e se perder o caminho que ele cresceu para o Santo. Através da palavra do Deus Altíssimo eu posso fazer isso na tua igreja e essa noite, Pai. Eu te peço de nome de Jesus. Jesus é bom. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, não é? Às vezes eu fico pensando sobre Jesus e eu fico pensando que esse moço é bom demais. Esse moço me surpreende mais. cada dia que passa, cada dia que eu vou ver duas coisas, cada dia que eu passo para meditar um pouco na palavra de Deus ou ler algum nível, eu fico pensando se Jesus é demais, não tem palavra para expressar essa grandeza e essa beleza desse homem que veio para dividir a nossa história antes e depois dele. Esse homem veio para fazer uma revolução na sociedade toda e principalmente na vida particular de cada um de nós. Esse homem o poder decidiu entrar em nossa vida, nós permitimos que ele entrasse em nossa vida, ele trouxe uma transformação radical. Se você analisar a tua vida antes de conhecer Jesus e agora no período que você anda em Jesus, você pensa realmente esse homem é demais, mudou a minha vida. Esse homem é capaz de fazer da pessoa que muitas vezes na sociedade não vale nada faz uma pessoa especial. Esse Jesus é tão maravilhoso que às vezes as pessoas, a pessoa na sociedade não vale nada, não é amada, não é percebida, não é valorizada. Aí chega esse homem e olha e fala assim, eu gosto de você. eu amo vocês. Às vezes todos viram as forças mas Jesus fala assim, eu decido continuar. Aleluia! Porque Jesus fala assim, eu não sei se faz parte da natureza de Deus, nós não entendemos essa natureza de Jesus Cristo, mas nós entendemos o máximo é que ele não ama. Aleluia! E esse amor não tem explicação, esse amor que nós chamamos de amor encarnado de Deus, porque Deus falou assim, eu amo a humanidade, eu vou fazer, eu vou encarnar teu amor, e quer dizer, nasceu Jesus o amor encarnado, mas não é para mostrar o bom plano de Deus, o amor de Deus por mim e por você. E às vezes eu vejo tantos textos bíblicos, aí eu fico olhando assim, vendo Jesus, eu às vezes paro um texto, fico olhando e digo, ele me surpreende mais. E ele vai contando essa história desse moço aqui, ele me surpreendeu. E eu aplico isso na minha vida. E eu queria que se você quiser também aplicar algumas coisas aqui na tua vida, vai ser bom também em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque Jesus estava aqui num debate, estava aqui num debate com o povo, o povo que era, ela queria pegar Jesus por conta perto da leitura da lei, da interpretação da lei, para que se transgredia algumas coisas, ele ia para ser magra da Deus, mas não tinha jeito, a gente sempre surpreendeu, e não a autoridade da lei aqui, aí Jesus está a partir do versículo 19, ele fala assim, tinha um homem que era muito rico, no versículo 19, ele se mexia de curva, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada a testante também, Deus falou assim, olha, era o seguinte, tinha um homem, ele era rico, ele tinha o bom e o melhor, ele tinha roupa, ele tinha tudo que era precioso naquela época, e ele tinha, e ele vivia a mercedis, ele vivia para usufruir, ele vivia, a vida dele era para isso, então existia esse homem que ele gostava de ser subida, gostava de se expor, gostava de se mostrar, ele gostava de mostrar para todos que ele tinha, como ele, era diferente esse homem, mas no versículo 20, eles falavam assim, olha, filha também do medílio, chamado Lázaro, que também estava cheio de chagas, que estava na porta desse rico, aí o que me chamou mais atenção aqui, é que no versículo 19, Jesus fala assim, que existia um homem que era rico, e vivia reinaradamente, esplendidamente daquilo que ele tinha, mas no versículo 20, existia também um homem, que era mendigo, estava cheio de chagas, estava na porta daquele homem rico, e o nome dele era Lázaro, está entendendo? Jesus conhece as pessoas, o nome não é pela possessão, não é pela posição social, Jesus não conhece as pessoas por aquilo que ele mostra na sociedade que ele é, porque esse homem aqui Jesus nem usou, nem dá nome para ele, porque ele é um homem sem identidade, está entendendo? Meu Deus, e às vezes eu pergunto de uma série mais dentro de Deus, eu ter uma identidade definida diante de Deus, eu ter uma identidade cristã realmente, como eu quero mostrar a pessoa, porque esse homem aqui, ele era esplendidamente rico, ele tinha de tudo, mas sabe que ele não tinha nome, Jesus não conhecia, eu conhecia, é o homem que tal, a identidade dele é o homem que é rico, mas não tinha um nome que esse nome dele, está entendendo? eita glória, meu Deus, o que eu quero chamar a atenção é porquê que nós somos conhecidos, ser pelo que nós temos ou pelo que nós somos, você tem um nome ou é alguma coisa que está trazendo identidade daquilo que você é, às vezes as pessoas conhecem o fulano que tal, é o homem que faz isso, é aquele homem que faz aquilo, aquele homem daquele jeito, mas não conhece o nome, mas aqui Jesus falou assim, esse aqui não tem não, mas não tem um cinto vim de esse, tem, é por isso que eu gosto do profeta Isaías, se você não se preocupe com nada, gente, não esquenta a cabeça com nada, porque ele chamou vocês pelo nome, e ele fala que vocês é dele, e nem é teó, nem é egípcio, nem é ser, não vai ter, porque o ex-médio não tem você pelo nome, Deus conhece você pelo nome, é o nome de Jesus, Deus conhece pelo nome, às vezes as sociedades colocam uma identidade de pessoas ruins, pessoas que não valem nada, beberam prejorativo, mas aqui está mostrando que Deus conhece o ex-médio de coração pelo nome, ele chamou você pelo nome, ele não é o nome de Jesus, Deus conhece, Deus conhece, Deus conhece, Deus conhece, mas ele devia revelar que o ex-médio, esse homem cheio de ferida, ficava na porta daquele homem, todos os dias ali, todos os dias o homem chegava, você vê, o homem estava lá na porta da casa dele, prelendo o fomeiro, algumas coisas que sobraram, o que me impressiona é que nesse homem, sem nome, sem identidade, é que a identidade dele não é só de homem rico, mas homem de um coração perversa e ruim, porque quando o cabal está cheio na casa dele todo dia, vê o indigno na porta dele, tem que comer, nas coisas que ele tem na casa dele, ele não se comporta com isso, não se comporta com isso, e às vezes eu penso em nós, como seres humanos, nós estamos da vida, eu sei o camarada, às vezes nós não temos mais coração, às vezes nós estamos deixando de ser homens, estamos deixando de ser seres humanos, que estão às vezes tendo comportamentos, às vezes moram, possam ser um pedicador, de animais e racionais, porque esse trabalho, ele não se importava com a dor de ninguém, ele não se importou com o sofrimento desse homem, ele não se importou com a ferida, ele não se importou que ele estava com o bom, ele não estava nem aí, aqui a Pico não fala, ele não estava nem aí, ele chegava, entrava na carreira, ele saia, virou uma rotina, virou normal, virou uma pessoa necessitada na porta da casa dele, e às vezes eu fico pensando que nós somos cristãos, cristãos com a identidade desse livro, e substituindo pela identidade de cristãos, semelhante ao Cristo, não é? Senhor Deus, às vezes nós não nos importamos mais com o sofrimento do homem, às vezes o problema de alguém, a dor de alguém já não dói mais em mim, isso não é coração de cristão, o coração de cristão participa, aleluia, o coração de cristão é extremo, aleluia, é, o sofrimento do próximo, e esse moço aqui, ele falou assim, esse milhinho, Lázaro, fazia cheio de filhos na porta dele, e ele desejava, no versículo 21, alimentar-se, com as ligalhas que caíram da vida, ele não queria muito, eram só as ligalhas, ele não queria, a supernambulância, e as ligalhas, eram suficientes para colocar na porta dele, ele não queria, aquilo que às vezes não está, jogando fora, que caia no chão, ele falou, é, mas não está fora, que dá para alguém, e o homem fala assim, aquilo que está caindo na mesa dele, é o suficiente para saciar o problema, porque Jesus está nos ensinando a ele, valoriza o que você tem na porta, valoriza o nome de Jesus Cristo, valoriza muito, porque às vezes você fala que aquilo que está na tua vida é tão ruim, mas às vezes tem alguém na porta e fala assim, cara, se tivesse pelo menos 5% da migalha daquele camarada, aquela mulher que está na vida dela, minha vida seria bem feita, eita Deus, tem que se valorizar muito a tua vida, vamos passar, parar de reclamar de nossos problemas, nós estamos parados com isso, a nossa vida é boa demais, nós somos vivos, nós estamos bem, então, por que, tem que falar assim, é porque, tem alguém que é pior, está pior na situação, pior que a minha, tem alguém que está na situação muito mais difícil do que a minha, eu estou vivo, eu acordei, me alimentei, estou bem, estou respirando, quantos que não levantaram hoje, quantos levantam e estão na cama, e quantos querem se alimentar e não podem se alimentar, porque não tem, quantos, tem tanto desejo de ter alguma coisa, nem tantos de nós que tendo um pouquinho, reclamamos um pouco da vida, eita Deus, para que é isso, valorize, porque o que você tem na tua vida é o melhor, porque foi Deus que deu para você, o que Deus falou para a minha vida era o melhor, porque era, foi Deus que deu, mesmo que seja pouco, mesmo que seja um, mas é o melhor, é o suficiente, aleluia, Deus falou assim, o homem chamou três, deu cinco para um, três para um, e um para um, e cinco na capacidade, e se Deus deu, é o melhor que eu tenho, é verdade, a minha família é um problema, mas é a melhor família que eu tenho, é a minha, meu Deus, o meu marido é problemático, mas o marido é o melhor marido do mundo, é o seu, o marido sua é problemático, mas a melhor mulher é a sua, o filho é problemático, o melhor filho do mundo, é o filho dele, porque foi Deus que deu para você, Glória, aleluia, Deus maravilhoso, Glória, a minha filha, amigada, o cara está tão bom, a situação tão boa, mas você está reclamando, porque pelo menos um pouquinho, o cara não valoreza, fala, reclama demais, eu posso, deixa eu falar um pouquinho aqui, eu posso muito dar vida, aqui uma vez, ele cometeu o pecado, o povo lá de séparas, e nasceu um menino, e ele fez o jejum, e oração, durante um dia, para que o menino fosse curado, e o menino não foi curado, ele morreu, aí ele levantou, comendo roubou a mãe, se iludiu, percumou, e foi comendo, e depois disso, ele foi, lá consolar o pato de cérebro, porque ela era a mãe, ela tinha a dor, ele foi embora, ele falou assim, vou levantar, esse sofrimento do aqui, porque tem alguém, isso vai sofrer mais para ele, que a mãe, lá consolar, está entendendo? Valorize, que você tem, o que é na tua vida, porque tem alguém, pior que você, e se você observar, isso você vai ter graça, para consolar alguém, que está na sua sua vida, aleluia, Jesus, ele falou assim, esse homem estava cheio, que cheio de ferida, na porta, não só com fome, mas com ferida, esse camarada, ele tem o coração, me impressiona, a capacidade dele, ver um camarada, medindo, com fome, e doente, na porta da casa dele, ele falou assim, não, por exemplo, doente, é de ferida, sabe, ele não se importava, com aquele homem, se ele era conhecido, ou desconhecido, não sei, mas era conhecido, que ele ia fazer, muito tempo, dar na porta dele, eu não estava nem aí, cada um, com seus problemas, cada um, com as suas dificuldades, cada um, com as suas mudas, não estava nem aí, mas não passava na cabeça dele, porque esse, pode ser um pai de família, esse camarada, pode ter uma esposa, esse camarada, pode ter filhos, pode ter pai, pode ter mãe, pode ter família, esse camarada, esse sofrimento, que a idade, não se importava, ouvia o coração dele, e o mais importante, deixar de olhar, quem não tinha alma, que era um ser humano, para dizer, nós somos impressionantes, nós não conseguimos perceber, e esquecemos, que as pessoas, tem alma, esquecemos, que as pessoas, são valorizadas, por Deus, não, pelaquilo, que ela é, no mundo social, na sociedade, não, aquilo que ela é, que ela tem a alma, e essa alma, foi paga, um grande valor, foi o sonho, de Jesus Cristo, tem alguma coisa, amorosa, dentro dessas pessoas, aleluia, a Deus, as vezes, nós temos a facilidade, tanta de vermos, nos presaio, e as pessoas, tanta dificuldade, de olhar, assim, essa pessoa, tem a alma, dentro dela, uma coisa, bem, da nossa vida, eu gosto, também, do rico, da cruz, o ladrão, da cruz, demais, quando ele, o camarada, todo machucado, desanguentado, lá na cruz, e o outro, critica, e fala, mal de Jesus, e ele falou, cara, você, nós estamos, nós temos a coordenação, você não teme a Deus, esse homem, não tem nada, nós recebemos, nós merecemos, esse homem, tem gosto, aí ele olha para ele, e falou, Senhor, lembra-se de mim, coletar, como que um homem, na cruz, com um problema, mesmo de Jesus, e Jesus, todo desanguentado, com a coroa, pregado, tudo machucado, e o camarada, olha para ele, e ele fala assim, eu pensei, esse camarada, tem um rei, aleluia, eita glória, aleluia, e o que nós devemos ter em nossa vida, é nós olharmos para a pessoa, e o camarada, esse camarada, não está muito bom não, mas ele tem alma, dentro dele, e essa alma, Deus, que ele seja de levar ela, para participar, meu Deus, é a alma, e o homem dentro dessa mulher, desse homem é caloroso, então, é possível que lá na cruz, enquanto tem uma música lá na cruz, ainda tem lugar para essa pessoa, também, um rosto, é nosso empresário, vamos reconhecer, essa pessoa tem uma qualidade, adiante de Deus, às vezes, são pessoas feridas, às vezes, são pessoas machucadas, que não conseguimos entender, compreender, e nós simplesmente, temos na maior facilidade, de nos pesar, e com as pessoas, não faça isso, não vamos fazer isso, o homem, ele falou assim, que ele estava ferido, e desejava comer, da que gás caída da beira, quer dizer, é a coisa que tem a pessoa, desejar, e não ter como, o mínimo, para ficar vivo, desejar, e não ter como, ter aquilo, para saciar o corpo, da sua necessidade, a pessoa, está vendo na frente, e não pode participar daquilo, esse moço, que sabe, e ele queria, o meu corpo, eu lembro, quando o meu pai, o senhor, o meu pai, meu pai estava no hospital, passou 60 dias, e não, o senhor não estava com ele, eu cheguei lá, o meu pai chegar, e falou assim, eu quero beber um pouco de água, aí o médico falou assim, não pode dar água, e eu falei, então o que eu vou fazer, molha um gás, e passa nos lábios dele, meu pai pedi nada, quero água, quero água, aí o médico, não pode dar água para ele, passa simplesmente, o gás, molhado nos lábios dele, eu conheci, isso não vai, não vai, estava água na frente do meu pai, e meu pai não podia beber, estava lhe desejar, mas não podia, porque sabe, o problema é de saúde, e às vezes, nós estamos, estamos tendo um tolimento, partido de nossa casa, nós temos o presente, 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 para falar, o que Deus tem na vida, valorize o quanto, que está na tua vida, antes que você, é lábio, valorize o quanto, que você tem na tua vida, porque amanhã, você não pode perder, valorize aquilo que você é, e aqueles que estão ao teu lado, porque amanhã, ele ou ela, não se pode, está em tua volta, nunca mais, e ele desejava comer, se caia no chão, mas os próprios cães, eles tinham, não vê, as chagas, lasam, aí eu me preocupo, aí eu me preocupei com isso, porque os cães, é que vêm uma vez, aí eu falo de Jesus, mais uma vez, nos ensinar, quando o homem não vê, fica a exposição, de ser usado por Deus, para aliviar, isso é o que realmente, o Deus são os cães, aí eu falo, quanto vai ter, o meu lugar, dependendo, que as vezes, aquilo que é, obrigação, que nós estamos fazendo, nós não estamos fazendo, e Deus, não pode, nem contar com você, porque nunca, você nos encontra à disposição, e eu tenho que usar os cachorros, no ministério, que você tem, que você tem, aí eu pergunto, e nós, o que nós estamos fazendo, será que os cachorros, estão fazendo, aquilo que elas têm visto, o meu, ou eu estou com medo, com o bebê, aí o irmão, eu falo assim, eu quero ser diferente, quero fazer diferente, nós temos que ser diferente, porque do jeito que nós somos, nós podemos, continuar, nossa irmã, eu quero ter, o que eu quero ser, os corações de vocês, estão totalmente fora, estão totalmente afastados, da minha casa, então por quê? Porque nosso coração, está distanciado de Deus, não quer nada com Deus, não quer nada com as coisas de Deus, e ela, e dizer que Deus, está contando, com aquilo, aquilo que não vale nada, para fazer aquilo, que é a obrigação de nós, Deus, Deus, não seja um ser social, para cuidar, nos outros, Deus, não seja um ser social, homens e mulheres, não para ser de superfissão, e super espirituais, mas que sejam pessoas, que possam compreender, que sejam as coisas, que vão para passar, dar um nome, dar conselho, e chorar junto, com uma pessoa também, aleluia, nossa, a gente, assim, não vai, cachorro, baixar no meu lugar, porque o meu lugar, quando ele for no meu lugar, vai ser ocupado, eita Deus, quando o cachorro, pensar em entrar no meu lugar, o meu lugar, vai ser ocupado, quando a jumenta, pensar em ser usada, o meu lugar, vai ser ocupado, não vai ter lugar para eles, meu Deus, porque eles são com medo, com o meu papel, a vida é assim, não tem como, não vai sacrificar, a vida é desse jeito, nós temos altos e baixos, em nossa vida, nós temos vitórias, e decortes em nossa vida, nós temos projetos, que dão certo, e temos projetos, que não dão certo, aquela música, que fala que tudo vai dar certo, não é mentira, a Bíblia, não dá fundamento, para que nada, tudo vai dar, muita coisa na minha vida, deu errado, vai dar errado, e muitas deram certo, mas o que me importa, é que Jesus, ainda continuou comigo, que importante que Jesus, continuou com você mesmo, dar o certo, isso é o que é mais importante, glória a Deus, porque aqui, o Lázaro, o que ele passou, fome, doente, e era budinho, não tinha abertura, não tinha o que morar, não tinha o que comer, ele tinha nem saúde, mas era conhecido por Deus, está entendendo, o que é mais importante, você ter dinheiro, ter cargos, ter muito, ou você ser conhecido por Deus, mesmo na miséria, de nossa vida, o que é mais importante, nós ser conhecidos por Deus, lá, como pessoa, homem e mulher justa, ou ser conhecido, pelos bens materiais, e não ser conhecido por Deus, então, Lázaro, aqui, ele era conhecido por Deus, e ele foi, morreu, e foi levado ao ser, que é para mim, o rico também morreu, mas há uma diferença aqui, porque o rico, o pobre, quem morreu, foi levado pelos anjos, ou seja, para não, o rico morreu, foi levado pelos amigos, para ser sacudado, estou entendendo, irmãos, nós podemos passar dificuldade, necessidade, fome, e ficar sem saúde aqui, o mais importante, se um dia, Deus te fica buscar nós, os anjos nos pegam, e nos levam até a séria, agora, nós vamos descansar, no parê, é lá, não tem problema, aposta em São Paulo, você vê os filipenses, não tem problema, tem um, se eu tenho comida, se eu não tenho comida, se eu tenho que mexer, se eu não tenho que mexer, se eu tenho abundância, não tem problema, eu posso todas as coisas, aquilo que me fortalece, eu não estou nem aí, o importante é que, se eu bato daqui, eu sou conhecido, e vou fazer parte, da família que vai estar, com Deus lá no céu, em nome de Jesus, isso é o mais importante, para nós, dentro de igreja, isso é o mais importante, é que quando nós morremos, temos consciência, pura, e limpa, e sabendo, aonde vai morar, por quê? é os anjos, que levam até o braão, mas o rico, morreu e foi secundado, pecador morre, e ele é guardado, para a condenação, pessoas que não tem compromisso, com a palavra de Deus, morre e é guardado, nós somos preservados, e consolados, mas quem morre no pecado, é preservado, guardado, para receber a sentença, de julgamento, coisa, você não vai entender irmãos, então, eu e você, podemos muitas vezes, vai com o azar, com a vida toda arrebentada, toda cheia de problema, mas nós podemos chegar e falar assim, mas eu entendi o fim deles, quando eu entrei o santuário, Deus autismo, Deus me deu a resposta, salva de número 73, está entendendo? Está ruim para a tua vida, para a nossa vida, mas nós temos um Deus, misericórdio, que está sempre nos orientando, e olhando para a palavra de nós, Glória a Deus, Aleluia, Versículo 23, eles estavam no inferno, eles estavam no inferno, eles estavam no inferno, então eles estavam no inferno, não podemos acreditar, e nós os discípulos, que esse mundo vai falar, que não existe fé, não existe, e o mais terrível, que eles falam, que não existe fé, existe um campeão, que o inferno ainda, é verdade, então eles estão no inferno, no inferno, quem dormia, desliga os olhos, e viu, não é nada mais, não é nada mais, não é nada mais, até parece que esse caminho, é meio paralelo, até é parecido, esse caminho, esse destino, até parece que é meio paralelo, parece que é semelhante, e às vezes, eu me preocupo com a evangelha, porque são pregadas com a facilidade, que parece ser mais reto, paralelo, parece cristianismo, mas não é cristianismo, tem coisas que parece, Deus parece, valeu, e os caras não são parecidos, mas só que é só no ponto de chegada, que vai definir o que é, não é nada mais, está entendendo irmão, por isso, não tem que ser mais cuidado, eu sempre falei, na igreja do Brasil, vou dar resumo, eu falei assim, pessoas que viam, que são viadas, por milagres, por milagres, como 99, 99% sem ter nada, de bom de Cristo, pessoas que andam viadas, por milagres, por resultados, de Deus, essa pessoa, de 99, por milagres, sem ter nada, de bom de Cristo, porque o apóstolo, não posso então, ir com isso, porque nós mandamos, por milagres, nós mandamos, é por fé, aleluia, nós mandamos, aquilo que acontece, nós mandamos, por fé, na pessoa de Jesus Cristo, porque, quando os dois estavam aqui, eles conseguiram ver, um ou outro, e quando ele, ele viu, os olhos, ele viu, ele viu, os olhos, e viu, lá, sendo consolado, aí, no versículo 24, ele faz oração, ele, ele, se o pai, é para não, ele, ele, é claro, não é, não adianta orar, morreu, acabou, meu amigo, morreu, já era, não adianta fazer oração, depois, não adianta fazer isso, não adianta fazer, não adianta fazer, não adianta fazer, morreu, já era, só aguardar, o camento, e aqui, ele está querendo, fazer oração, falou, pai, não tem que dizer, ele foi aqui, aí, então, ele era, conhecedor da lei, e ele, se ele, não é, não é, então, ele conhecia a lei, e a lei, muito bem, no livro de Levítico, de Números, fala muito bem, a respeito do nosso lugar, Jesus bendito, nossos irmãos, da nação, então, ele conhecia, Deus, aquele dia, não vai ter ninguém, por nós, é, meu Deus, ninguém vai poder, chegar diante de Deus, aquele dia, e falar assim, eu não ouvi, é, eu não conheci, meu Deus, ninguém me falava, aleluia, ninguém me mostava, ninguém vai chegar, inocente, diante de Deus, está entendendo, e quando ele chegou, ele falou assim, o pai, não, tem misericórdia, vim, manda lá, do que mora, a água, conta do teu, que vem, refrescar a minha língua, porque esse mundo, já era, viveu, uma vida desorganizada, morreu, já era, não tem mais, 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 a graça de Deus, e nós podemos ser salvos, as vezes a pessoa, por isso que é isso, o povo não entende, da graça de Deus, que o camarada, faz a ver, a vida doadinha, aí ele vem para a igreja, e pede perdão para Deus, Deus perdoe o povo, então quer que o cara, faz tudo errado, ele pega uma bíblia, põe para a igreja, acerta a igreja, acerta a igreja, está tudo certo, está tudo certo, é a graça, nós não conseguimos entender, acerta a igreja, isso que é a graça de Deus, mas nós aceitamos, cara, aquele camarada, não valia nada, agora ele vai, não é justo, mas como nós vamos explicar, entender a graça, não tem como explicar, é verdade, aí ele conhecia a lei, ele falou assim, tem misericórdia, manda lá, porque agora, você tem que ir agora, porque era, bróxia, pedindo, uma migalha de água, para saciar, eita, tem a impressão agora, do reino de Deus, do reino de Deus, é assim, aquele que é injustiçado aqui, ele é recebido, com uma diferença, lá no céu, aquele que padece aqui, ele é recebido diferente, e eu ouço falar, que algumas pessoas, tem a ter prioridade, no coração de Deus, daqueles que sofrem a justiça, e que não tem inimigo eles, esse tem prioridade, exemplo disso, posto muito, na passagem, do paralítico da testa, do livro de João, era lá, eu estou lá, tanto de gente, paralítico, cego, coxo, tudo doente lá, aí eu fico olhando assim, eu falei, cego não morre, porque só o clark, tem que ir o primeiro, não foi cego, sem criança, não é, não é, como que irá pular primeiro, paralítico também, não vai correr primeiro, então, se mocha muito menos, não vai, é tanto que se eu não vou tomar, eu estava lá, 38 anos, a gente não vai lá, que é o mesmo, e quando pergunto, eu falei, eu não tenho ninguém por mim, não tem ninguém que jogue, eu dentro da água, eu não sei, você vai ser, eu não tenho ninguém por eles, e a gente só tem a justiça, está entendendo? Então, por que eu estou falando aqui, porque eu queria, o senhor, eu quero que eu liga um pouco, dessa água, e abrindo um pouquinho, ele falando assim, eu entendo a minha resposta, você tem que pôr o melhor, você não ajudou, você não soube viver, você não viveu para Deus, você não, não, não levou uma vida, regrada, vai, esse comadre aqui, ele não deve nada, mas viveu uma vida justa, então, ele agora está sendo, recompensado por Deus, está entendendo? Mesmo que eu, você não consiga, aquilo que nós estamos pedindo aqui, que Deus não nos dá, mas lá, na eternidade, nós vamos ser recompensados, glória a Deus, aleluia, o apóstolo, o amor, Deus falou assim, Deus não vai, ele já, defender ninguém, ele vai dar, segundo a sorte, para cada um, ele vai, retribuir, pagar, se nós não estamos, percebendo aqui, não tem problema nenhum, esse, o que nós não estamos, tendo aqui, é que nós estamos, fazendo um investimento, lá no céu, aleluia, Jesus, aleluia, aí, ele falou assim, por que estou sendo atormentado, nessa chama, aí, ela respondeu, ô filho, Deus, o que você deixa, Deus fez na tua vida, só paz, mas, principalmente, mas, agora, ele é, consolado, e atormentado, você vê que, não dá pra entender, agora, ainda consegue, chamar um homem de filho, não, 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 entendo, uma vez, que Deus, chamou o povo de Israel, e o povo de Israel, isso é uma rebeldia, danada no Deus, então, você, Moisés, eu vou fazer uma conversa com você, o negócio é o seguinte, eu vou matar esse povo, tudo, e vou fazer a nação de você, esse povo de coração, original, rebelde, não dá nada, esse povo seu, que você, não, 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 mas, mas, é, o povo de Deus, não tem, poder, poder, aí, pega esse povo mágico, aí, então, eu vejo que, o povo, quando não tem competência com Deus, nem merecia ser chamada, o povo de Deus é, não tem chance, quando, a pessoa, não é chamada, de povo de Deus, de filho de Deus, ou servo de Deus, ou homem de Deus, é complicado, que, aí, a situação, está muito grave, mas, no livro de crônicas, ele falou, deixei daquele povo, que se chama, que tem o nome, se confessar, orar, e largar os seus maus, se abrir, confessar os seus pecados, ouvirei as orações do céu, sararei a tua terra, e abençoarei eles, em todas as áreas, que eu lhes precisar, então, ainda, há uma chance, para mim, para você, que Deus está me chamando aqui, de povo dele, Aleluia, ainda há oportunidade, para mim, e para você, porque Deus, está nos dando, uma oportunidade, e hoje, para ele, sarar a minha vida, para sarar a nossa família, para sarar a nossa sociedade, tudo, ainda há uma esperança, e essa esperança, é você, permitir que Jesus, faça isso, na tua vida, Aleluia, Ele falou assim, o Senhor recebeu, o qual, agora você, Ele é consolado, e você é prometado, aí o versículo 20, ele falou, além disso, que está postando, um grande abismo, entre nós e nós, e só, que os que quiserem passar, de daqui para aí, de dar para cá, não tem como passar, esse abismo aqui, não tinha permissão, não tinha como passar, de um lado, para o outro, e às vezes, eu me pergunto, que nós, numa sociedade, nós estamos tendo abismo, em relacionamento, com as pessoas, nós, às vezes, olhamos para as pessoas, e nós levantamos, uma barreira de abismo, e nós queremos passar, para o outro lado, e aqui, esse camarada, queria que o outro, passasse, pelo esse abismo, que não tinha como, e às vezes, nós aqui, nesse mundo, e quando estamos vivendo, abismo, criamos barreira, não queremos ter relacionamento, com ninguém, não queremos ter amizade, com ninguém, não queremos ser amigos, de quem, nós queremos ver, nosso mundo sozinho, e criamos abismo, e Deus, não nos chamou para isso, Deus nos chamou para ser parceiros, companheiros, amigos, irmãos, chamam para ser igreja, junta, misturada, ligada, uma na outra, quando Cristo, é o Senhor da igreja, isso é o dele, aleluia, aí ele falou assim, é um riso, nossa, não pode passar, nem um lado, nem para o outro, não tem como passar, aí em versículo 27, ele responde, qual o Senhor vai, que mãe, você está, aí quer evangelizar, depois que morreu, ele quer fazer evangelismo, meu Deus, depois que morreu, ele falou assim, não, então pelo menos evangelizar, agora morro para quê, não tem como, eita, Jesus, ele quer ganhar a família dele, depois sim, abodeu, fala Jesus, aleluia, meu Deus, às vezes, quantos de nós, estamos dentro da nossa casa, e nós não conseguimos, ter esposa, não conseguimos ganhar a marinha, não conseguimos ganhar a filha, e querendo ganhar um mundo, não conseguimos, é Deus, é Jesus, por que, que não aproveitou, conheci o que, que não aproveitou antes, meu Deus, e muitos de nós, seriam missionários, Jesus, tem como, tem jeito novo, irmão, eu estava aqui, de 2006, até de 2009, eu estava aqui, eu fiz uma oração, para Deus, eu falei, Deus, negócio é o seguinte, eu não conheço essa turma, o que eu, eu estou fazendo, com o Gadejo, pregando, o povo, meu pai, minha mãe, meu irmão, são salvos, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, ai Deus, falou assim, com uma voz, falou, não ao dia, mas uma voz, na minha voz, isso vai ganhar seu pai, sua mãe, seu irmão, vamos, descolar eles, não batizar eles, vem, você vai ver, 17 anos, meu pai, meu irmão, meu irmão, 17 anos, vem, Deus, com a graça dele, Deus, nasce, meu pai, meu irmão, eu vou no dia, e um dia, de 17 anos, de oração, Deus atendeu, de oração, em agosto, do ano passado, maio, de junho, agosto, em agosto, em agosto, 13 anos, aí, eles que iam passar, eu falei, quem vai dar o barco, de Deus, é eu, quem vai descolar, meu pai, meu irmão, é eu, é eles, quem passou deles, durante o período, e, Deus, recolheu meu pai, meu pai, da graça, aí Deus, quando Deus, trouxe você agora, está trabalhando para você, com Deus, que você prometeu, está entendendo, eu não quero ganhar o mundo inteiro, eu quero conversar de casa, aleluia, eu quero ganhar o mundo inteiro, de almas, e eu perceber, que a esposa, o marido, o filho, está partindo para o inferno, na vida que está levando, porque eu quero isso, não adianta, o povo voar ao céu, levar várias pessoas ao céu, e eu perceber, quando eu chegar lá, não vou ver meu pai, não vou ver minha mãe, não vou ver minha irmã, não vou ver mulher, não vou ver marido, não vou ver família, não, que nem mesmo, vale a pena, vai ter irmão, evangelize a tua casa, seja um missionário, da tua casa, então, seja um missionário, ganhador de almas, comece pela tua família, no nome de Jesus Cristo, traga a tua família, no altar, no nome de Jesus Cristo, e Deus vai dar graça para você, comece por ele, vamos começar por aí, valorizando aqueles, que estão ao nosso lado, aproveitando a oportunidade, que eles estão ao nosso lado, ganhando o erro para a Cristo, nós vamos ver, glória a Deus, depois que ela pediu, que ele vai ser grande, depois que você vê sua mãe, vê seu pai, vê seus irmãos, vê seus filhos, e a família toda, e nós falamos assim, agora nós somos uma família, verdadeiramente servidos ao Senhor, está todo mundo aqui, e agora vai ser festa, trabalhando com o céu, que está todo mundo junto, e é isso que Deus quer, que você seja, um missionário, uma evangelista, uma pastora, parceiro dentro da tua casa, ganhando de almas dentro da tua casa, em nome de Jesus Cristo, porque a chegar um dia, ele não vale mais a pena, não tem como mais fazer, porque ele falou assim, porque na cara do meu pai, meus irmãos não venham para cá, e nem meu pai venha para esse lugar, é terrível, nós temos o conhecimento, que a eternidade de Deus é terrível, e nós não conseguimos, traçar isso na nossa família, e nós não passamos isso para mim, aí ele queria fazer, essa obra funcionária, mas não é tarde, não tem como, não aproveitou o tempo, não aproveitou as oportunidades, que tinha se preservado, agora fica no pídeo, debaixo da lamentação, aí ele falou assim, ô ô ô ô ô, pois tenho cinco irmãos, Deus testemunha, mas que ele não vem, nesse lugar de tormento, um lugar complicado, onde a tortura, a inconsciência, a solidão, é terrível, a chama da consciência, é terrível, que a chama nesse lugar, é terrível, está calando comigo, e eu não quero estar mais no peito, olha lá, porque nós não sentimos isso, no nosso coração, o peso, que Deus tem no coração, que ele tem um filho, partindo para a identidade, e o conhecimento, no versículo 29, ele diz, ô ô, que é Moisés, profeta, eles ouçam Moisés, profeta, o evangelho, isso aí vai ser usado por você, você tem, a orientação, a todos os homens, você tem a ferramenta certa, para trabalhar, com a força, com os filhos, esposa, maria, qualquer que seja, qualquer pessoa, você tem, tudo é na tua mão, então, você tem, é na tua mão, você tem, dentro da origem, você tem, você tem, eu tinha um moço, queria mudar um, ele ia dar tantas coisas, tantas coisas, porque ele ia ganhar um, todo, mas ele, lutou, lutou, e morreu, aí quando ele estava, depois de morrer, ele escreveu, eu passei a minha vida, todinha que ele ganhou, o meu dinheiro, mas se eu tivesse, eu me mudado, a minha vida, ganhado a minha vida, quem sabe, eu ia ganhar, a minha família, a minha família, os meus pais, os meus filhos, os meus irmãos, a minha rua, o meu bairro, e quem sabe, eu não poderia ganhar um, já tinha um moço, era tarde, e às vezes, eu perguntei, não, não, porque aqui, esse moço aqui, era tarde para ele, porque ele viveu uma vida desorganizada, e o outro que viveu uma vida, desorganizada, mas debaixo da graça de Deus, não teve problema, não foi consolado, ele falou, meu amigo, não tem mais, tem que ouvir os profetas, e ele ouça, os profetas, a lei, aí, aí, o menino, esse, não tem, mas alguns mortos, foram, você tem que ver, eles vão se arrepender, aí, caiu, o judismo, o carnetismo, o budismo, né, dessa reencarnação, desse manto, de reencarnar, 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 papaganda, pelos problemas, acaba, foi o que não existe mais, não veio, acabou, essa água da vida, a palavra de Deus, ele falou, Senhor, se não ouvi, se não ouve, uma exército, a fé do povo, acreditarão, ainda que alguns mortos, se não, a palavra de Deus, é que vai fazer, a nossa família, a vontade, é a palavra de Deus, é a única, que pode mudar, a vida do homem, da mulher, em qualquer situação, que eles vejam, e levar, até a presença, de Jesus, é a palavra de Deus, quando eu desci, abro o coração, a palavra de Deus, coisa boa, é diferente, quando eu abro o mão, de todas as coisas, eu falo assim, que é a comunidade, que é que essa palavra, tem que ter que vir, e faça aquilo que ela quer, fazer aquilo que Deus, desejou, sonhou, planejou, através da palavra, do que é que a palavra, quando nós temos espaço, para falar, a nossa vida é diferente, às vezes, não mudam muitas situações, nós temos aqui, no mundo físico, mas é diferente, a nossa vida espiritual, é diferente, a nossa vida é diferente, a nossa fé é diferente, a nossa vida é diferente, porque é a palavra, eita glória, não é uma das coisas, que vai trazer as pessoas, ou emogéria, não, é a palavra, que Deus se traz, as pessoas, até a cruz, eita glória, é a palavra, é a palavra, que tem que poder, para mudar o coração, de homem, de mulher, que tem que fazer, mudar o coração, dessa nação, de qualquer pessoa, que seja, aonde tem poder, é só a palavra, então, vamos ouvir a palavra, vamos falar da palavra, vamos pegar a palavra, vamos ensinar a palavra, vamos estudar a palavra, e vamos ver a palavra de Deus, que é que ele fosse, tem a palavra lá, tem a lei, pois é, a palavra é a única, que o cura, é a única, que os capacita, a palavra é a única, que o santifico, é a única, que tem poder, para o santificado, é a palavra, é a palavra, Glória a Deus, não vamos nos perder, o nosso contato, com a palavra de Deus, não vamos nos perder, essa comunhão, que vai do mundo, porque é ela, é a bússola, é o mapa, do viagrante, que vai nos levar, a Deus, o encontro, como o divino, é a palavra de Deus, Aleluia, é ela que vai nos orientar, como devemos nos comportar, numa sociedade perversa, de uma família com problema, num trabalho com problema, com filho, com esposa, com marido, é a palavra, Deus que nos orienta, como a gente se encontra, Glória a Deus, Aleluia, Aleluia, eu falo dessa coisa, eu falo assim, às vezes, eu falo, às vezes, eu me preocupo, às vezes, porque adorado, 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 Deus não é um ser expressivo, que está, é depressivo, que é, seja ser dominado, não, a maior adoração que nós prestamos a Deus é o Deus eita glória não é gritar e chorar e aleluia não é chora não nesse tipo de adoração que Deus conta a adoração verdadeira é que nós abrimos o coração a palavra que Jesus acha aleluia eu não me preocupo e a palavra hoje precisa ter mais espaço o coração do homem ele não pode precisar ter mais espaço não esquece é onde ele alimenta Jesus falou assim vamos pra quê? vamos no sério vamos vou me alimentar e pronto que eu vou aqui mas a palavra que ele alimenta aleluia isso que nós estamos precisando Abraão falou assim vem lá a lei ele tem que ouvir a lei de Moisés e os profetas mas ele não vai precisar até queremos um relacionamento puro com Deus então vamos dar crédito a palavra glória a Deus que cumpri esse louvor que foi ministrado aqui nessa tarde que o rei está voltando aleluia que o rei está voltando e realmente está voltando e só vai em companhia do rei e o rei está vai levar aquele que teve a tua vida voltada na palavra aleluia que Deus abençoe e se possa ter mais glória a Deus 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 glória a Deus